O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só, o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só, quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá, quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá. Se você não ganhou nada, não fique preocupado, porque na segunda pedra você leva o meu cunhado, quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá, quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá. Tô fora, tô fora se é nora, o que não presta a gente joga fora, manda essa nora embora, aí a sogra diz, ela casou com o meu filho dizendo que era donzela, mas os homens lá do bairro todos transaram com ela. Puxa, olha aí, olha aí, o duelo da sogra com a nora, meu, legal, olha aí, o Dicron é um dos mais criativos compositores, ele tem uma linha própria, ele já fez o Malandros em Concerto, olha aí, só ele, Moreira da Silva e Bezerra da Silva, só fera. E ele é, foi um destaque na escolinha do professor Raimundo, por isso que ele tá aqui, especialmente porque nós estamos hoje homenageando a sogra. Tem música a favor de sogra ou é tudo contra? Tudo contra, porque é o seguinte, sabe por que que sogra não gosta de genro, rapaz? Porque sogra é mulher, de repente a sogra vê o genro forte, ela tá afim de dar um gole pro genro, o genro não entendeu o enredo, ela começa a odiar. É verdade. Minobor, safado. Agora, o Dicron, você entende muito, normalmente sogra tem mais problema com genro ou com nora? O nora, porque ela acha que a nora não tá tratando bem o filhinho dela. Deixa eu ver o seguinte, sogra não gosta mesmo, é de genro desempregado, se tu tá empregado ela te ama. Papita nada, é verdade. E fiz até uma pro sogro também, rapaz. Sogro também? Então, sogro. Minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro, agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. Olha ele aí, minha sogra morreu, meu sofrimento veio em dobro, agora tenho que aturar o cachaceiro do meu sogro. É, a velha morreu de raiva, desse velho mulherento, tem filho no Ceará, na Bahia e realento. Quando anda em discoteca, o velho é avançado, pra esconder a idade ele diz para o povo que é meu cunhado. Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na praia de ramo. Domingo de sol, adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na praia de ramo. Minha sogra, aquela besta, cismou de me acompanhar, levou sabonete e enei, só pra me sacanear. Minha nega, toda prosa, no maior samba canção. Tu tinha que ver a grossura da perna da nega. Você já viu varizes e a cores, minha filha? E meu filho, Joãozinho, jogou um siri dentro do meu calção. Domingo de sol, domingo de sol. Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão, vou levar a família na praia de ramo. De repente o rebuliço era a minha sogra se afogando. Ih, meu. Eu pulava de alegria, meu sonho estava se realizando. Você estava com sacanagem. Mas tudo que é bom dura pouco. Um salva-vindo, um tremendo negão. O que que é isso? Trouxe a velha nos braços, mas na onda perdeu o calção. Já imaginou um crioulo de dois metros correndo pelado naquela ilha branquinha? E a sogra correndo atrás. Levo, levo, que confusão, que confusão. Todo mundo é a chave enorme, a coragem do negão. Que confusão, que confusão. Que confusão, todo mundo é a chave enorme, a coragem do negão. Do meu de sol, do meu de sol. Adivinha pra onde nós vamos? Aluguei um caminhão. Vou levar a família na praia de ramos. Esse é o nosso de grão, galera. Essa brincadeira em homenagem às sogras, até porque ele é o homem que mais entende de sogra. Ou não entende, dona Edith? Pra mim ele é homogêneo. Meu marido é quente. Sempre tá de cima, você deixa ele cantar. E o que que tem ele cantar? Ele é quente, mas não está me prejudicando em nada. Ele já falou comigo, minha sogra não leva na brincadeira, leva-se na brincadeira mesmo, taca. Eu dizia, tá bem, deixa que eu levo, não vou ficar com raiva com você por causa disso. Nunca mais ele apareceu. Mas sempre ele aparecia. Dona Edith te tirou o tempo. Vem aqui. Aí tu vai comer umas e outras, mas agora não. Agora tá caidinho, coitado. Não esquece de mim não, vem aqui em casa. Eu nunca mais lhe vi. Os cachorros daqui não tem dente, mas não morde. Olha lá, ela tá escurando você lá. Olha lá. Olha lá, você sabe o que acontece? Tá vendo, meu? A Dona Edith tá esperando você lá, meu? Acontece o seguinte, é que eu tive que fazer uma cirurgia. Ah. Aí eu não tenho ido lá. Até eu entrei em estado de coma no hospital, porque eu conto. Em estado de coma. Aí ninguém comeu, eu rafei fora, que eu sou bom. Mas aí o cara disse que ia cortar. Seu Dicró, vou ter que cortar seu pé. Vai cortar o cacete, meu. Tá bem, tá bem. Aí eu não vou mais. Esse é o Dicró aqui no Domingão, galera. Às 3h40. Ó, tem também... Agora, na verdade, que a gente tá fazendo essa brincadeira, e todo mundo sabe da importância da sogra, não é isso? Se não tivesse sogra, ninguém tinha casado, não é isso? Então, não é verdade? Não é verdade? Geralmente a mulher é filha da sogra, não é isso? Mas eu também tinha esse momento agora, altamente sexual. Então é o seguinte, ó. E a música do bingo? Tem tudo a ver com a atual realidade. Onde é que surgiu a música do vinho? Como é que foi? Onde você tava? Não, mas o bingo é isso mesmo. Eu tinha que arrumar um jogo, porque o prêmio, ninguém quisesse levar o prêmio. Eu consegui que for o bingo. Ó como é que é. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só, quem ganhou tem que levar. Vai lá! Leva essa droga pra lá, quem ganhou tem que levar. Vamos lá! Leva essa droga pra lá. Na terceira pedra, um prêmio de consolação. Leva um crioulo bicha ou uma branca sapatão. Quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Olha aí quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. São vinte e oito anos de carreira, doze discos e CDs. Olha, né? De Nova Iguaçu para o mundo, galera. Com estas super feras aqui, ó. Da velha guarda da Vila Isabel, sob o comando do Adilson Pereira. Você pode contratar esse show. Ó, tem o aniversário da sua sogra. Ou o aniversário da sua mulher. Leva esse, eles fazem o maior show do seu clube na sua casa. Olha aqui, ó. Põe aí, ó. Dois, dois, oito, quatro, meia, um, sete, cinco, Rio de Janeiro. Dois, dois, oito, quatro, meia, um, sete, cinco, Rio. O telefone é pra esse show dessas feras aqui, ó. Ô, Renatão, Renatão, vou botar meu site no seu e-mail aí. Perfeitamente. www.diclop.com.br Perfeitamente. Segura o site aí, Renatão. Agora, olha a rima. Mais uma criatividade incrível na cabeça de... Diclop. Olha lá. Comi o cara. Olha a rima. Olha a rima que dá, olha a rima. O negócio é a rima que dá. Perigosa é a rima que dá, olha a rima. Olha aí, galera. Olha a rima que dá, olha a rima. O negócio é a rima. Perigosa é a rima que dá. Menina namoradeira, gosta de beijo e abraço. Depois fica reclamando porque perdeu. Alguém perdeu alguma coisa aí? Então. Qualquer coisa o Faustão devolve na saída. Olha a rima, o negócio é a rima que dá. Olha a rima que dá, olha a rima. O negócio é a rima, perigosa é a rima que dá. Olha essa aqui. Já cantei o meu pagode, todo mundo já ouviu aquele que não bater palmas. Segue a rima, tá vendo aí, olha. Tá bem aí, só como é que já... Esse é um auditório, esse que é autêntico. Eu queria agradecer essas palmas espontâneas. Então, é verdade? É verdade. Todo mundo, maravilha. Olha. Galera, olha isso aqui, olha. E a cartela? A cartela como é que é? É a mulher que dá sorte no jogo. Olha, é a mulher que dá sorte no jogo. Essa mulher dá muita sorte. Ela dá sorte pra danar. Pior que dá, essa mulher dá muita sorte. Ela dá sorte pra danar. Aí o marido pergunta. E aí? Ele te deu esse relógio, ganhei no bingo. Esse cordão de ouro. Ganhei no bingo. Esse jogo de sofá. Ganhei no bingo. E essa bicicleta eu ganhei no bingo. É que é o segundo? Eu tô desconfiado que eu tô sendo enganado, mas eu não posso provar. Eu tô desconfiado que eu tô sendo enganado, mas eu não posso provar. E esse micro-onda? Ganhei no bingo. E esse celular? Ganhei no bingo. Essa televisão? Ganhei no bingo. E no pescoço esse chupão? Ganhei no bingo. Aí a safadinha. Olha lá. Escorreguei no bingo. Eita. Que rapada, né, velho? Grande micro. Obrigado, Fosão. Muito obrigado, meu filho. E essa aqui, eu botei minha negra no seguro também. É isso aí. Solta isso. Olha essa no seguro. Olha. Eu botei minha negra no seguro. Botei, botei. E nunca mais vou ficar duro. Botei. Caramba, botei minha negra no seguro. Botei, botei. E nunca mais vou ficar duro. Me diga qual é o marido. E não se preocupa com a sua mulher. Vagabundo é bicho mau. Você sabe como é. Você sabe como é. Ricardão, aí é mato. Olha aí. Por isso eu me preveni. Minha negra não me engana. Vai se vacilar. Mas se vacilar o seguro tá aí. Se o seguro bota a mulher no seguro. E a falência. E a falência. É verdade. Agora, ó. Outra música legal dessa história incrível do Dicró. Você tem música com o Chico Anísio da situação atual que tem tudo a ver. Com o Chico Anísio no Barra Garden fazendo sucesso. Eu acho que ele queria me ver em cana. Ele me deu o refrão assim. Se não fosse o crime. A polícia morria de fome. O vagabundo é que garante. O pagamento dos homens. Eu falei que ele queria me ver preso. Mas eu descobri que o preso é uma multinacional. Ele gera emprego mais do que a TV Globo. Atenção então. Porque um preso. Porque um preso dá vários empregos. Você pode acreditar. É um polícia pra prender. Um delegado pra autuar. Um promotor pra fazer a caveira. Um juiz pra condenar. Um carcereiro pra tomar conta. E um advogado pra soltar. Porque eu não vou suprimir. Muita gente morria de fome. Um vagabundo é que garante. O pagamento dos homens. É ou não é se não fosse o crime. Muita gente morria de fome. O vagabundo é que garante. O pagamento dos homens. O vagabundo comprou uma boca de fome. Botou no seguro. É? E tava escrito lá na porta da boca assim. Do pó viemos ao pó voltaremos. Esse é o nosso...